Opa, a competição começa falando da inauguração do Speedway Music Park, um espaço que foi criado em Balneário Camboriú para atender uma antiga necessidade de quem gosta de velocidade. A abertura teve show de Drift e Arrancada e vem muito mais por aí. Então pessoal, diretamente do Speedway Music Park na inauguração da pista de Arrancada. O nosso projeto aqui começou há uns 10 anos atrás, quando foi adquirido essa área. Após muito trabalho, muito duro, sem apoio governamental, sem apoio de praticamente ninguém, após 10 anos a gente conseguiu chegar à conclusão dessa maravilha. Agora em breve, nos próximos meses, teremos a inauguração do Cartódromo Internacional e muitas atrações mais em breve nesse espaço. Estou muito feliz em ver essa inauguração fantástica com milhares de pessoas curtindo os maiores e mais fortes carros do sul do Brasil participando dessa competição. O Speedway Music Park é um lugar de entretenimento, música e muita adrenalina. Nós temos aqui uma pista de kart com requisitos SIC FIA, numa homologação internacional. Nós temos uma pista de 201 metros de arrancada, onde nós estamos tendo um belo evento hoje já, com 120 carros de arrancada. Nós vamos ter também já o Campeonato Catarinense no próximo mês. Nós temos também uma pista perfeita para a modalidade do drifting. Nós temos também uma pista perfeita para o supermoto, ou seja, é um parque bem completo. Além de tudo que acontece na pista, nós temos a maior arquibancada do mundo numa pista de kart, 5.210 pessoas. E o parque em si tem várias coisas que acontecem aqui. Nós temos um campo de paintball, nós temos uma trilha com quadriciclos, ecológica, e nós temos a locação de kart. Então é um lugar perfeito para o pessoal vir aí, para o tipo de família, aproveitar a adrenalina, a velocidade, a música e a diversão. Hoje é o dia que a gente está nascendo. Hoje é o dia que a gente está entrando para o mapa das corridas de arrancada, das corridas de kart. Para a gente é muito importante, gratificante, depois de muito trabalho, muita dedicação, receber um público maravilhoso. Todo mundo aqui prestigiando, com carros muito bons. A gente só tem a agradecer mesmo. No último final de semana, de agosto, nós já temos confirmado o campeonato catarinense de arrancada. Em torno de 200 a 250 carros de arrancada. Já temos um festival de drifting no final do ano, vai ser show também. Tem 30, 40 carros de drifting. E também temos a inauguração do nosso cartódromo, que realmente é o DNA do parque. Nós queremos um festival de kart com várias categorias, várias equipes aqui do Brasil inteiro, prestigiando essa pista aqui, que na verdade nós fizemos para os pilotos. Então, o convite já fica aí. Essa é uma pista para os pilotos. A gente só está fazendo a nossa parte aqui, abrindo espaço e organizando para vocês. A Balneário Camboriú está de parabéns com esse evento, com essa pista, que está agradando a todos os pilotos pela qualidade, pela organização. Então, temos a agradecer ao Geraldo pela iniciativa, ao Zonta e ao Pedro pela organização. Muito obrigado. Abalneário Camboriú está de parabéns com esse evento. Alô, você que está assistindo o programa Competição. Estamos mais uma vez daqui a Power Reports, na SC401. Agora, vamos falar para você do Cerato. Cerato é o nosso sedã médio, um carro bem completinho, né? Com todos os itens de conforto e de segurança necessários para que você tenha um bom carro em suas mãos. Quero convidá-lo, então, para vir até a Power Reports, fazer o test drive, conferir de perto esse carro que vai lhe oferecer tudo o que você precisa de um bom carro. Como você está vendo, esse está pronto para entregar. Já tem o seu feliz proprietário. Mas, como esse, nós temos muitos outros em nosso estoque, aguardando que você venha para a gente fazer um bom negócio. Cerato está com um ótimo preço. Tenho certeza que a gente vai conseguir fazer uma boa negociação e você vai sair com o seu carro novo da Power Imports. Então, te esperamos na SC401, em frente ao Diário Catarinense. Lembrando ainda que temos aqui a Power Imports, também na Via Express. Depois do intervalo, a gente fala do Campeonato Catarinense de Motocross. Quarta etapa. Até já! Música Música